Galera, rapaziada, esse vídeo de hoje aqui, galera, ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo é um objetivo de curiosidade, né? Saber quanto é o valor de cada prêmio recebido pelos atletas brasileiros, tá? Os sols brasileiros nas Olimpíadas de Paris de 2024, tá? Esse é o primeiro objetivo do vídeo, curiosidade. O segundo objetivo, galera, ele tem um cunho educacional, tá? Que é, por exemplo, saber quanto que renderia, né? Por exemplo, usando a Rebeca Andrade, que é medalhista de ouro aí das Olimpíadas. Se a Rebeca pegasse esse prêmio que ela ganhou de medalha de ouro e ela investisse esse dinheiro no Tesouro Rende Mais, que é um novo título do Tesouro Nacional, é quanto que ela receberia se ela aplicasse esse dinheiro, tá? Ela poderia se aposentar com esse valor ou ela poderia também aí estar criando uma renda extra com esse dinheiro. Então, você que ficar comigo aqui até o final desse vídeo, se você tem curiosidade de saber o valor de cada prêmio, tipo ouro, prata e bronze, eu vou passar pra vocês aqui e vou fazer uma simulação aqui de cada prêmio, quanto receberia se eles aplicassem esse dinheiro, beleza? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima. Estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, deixa o seu like e também o seu comentário, porque, galera, eles são muito importantes pra mim e vamos direto ao assunto que eu não gosto de enrolação, tá? Então, vamos lá. Eu separei aqui, como eu disse pra vocês, tá, galera? Ele tem um cunho de curiosidade. Eu sou curioso, cara, eu quero saber o valor de cada prêmio. Quanto é o valor de cada premiação que os atletas brasileiros receberam, recebem lá, né? Nas Olimpíadas de Paris, tá? E o outro, como eu disse pra vocês, é uma questão de educação financeira. Se essas pessoas pegassem o valor e eles investissem, eles aplicassem, quanto que esse dinheiro renderia, tá? Ele aplicado aí no tesouro, eu estou usando aqui, tá? É um tesouro rende mais, tá, galera? Eu vou usar aqui como uma simulação, o tesouro rende mais do tesouro nacional. Galera, olha aqui, ó. O prêmio olímpico é suficiente para uma aposentadoria? Tipo, o valor de um prêmio desse, das Olimpíadas, ele é suficiente para que um atleta desse se aposentasse? Porque hoje não, tem muita informação, né, galera? Graças a Deus nós temos a internet e isso tem muitas informações. Mas mesmo assim, ainda tem muita gente voando, né? Ele pega um valor, tipo um prêmio desse aí, e aí o cara chega lá, ele compra um carro, compra isso, compra aquilo. Quando ele olha pro dinheiro, o dinheiro desapareceu e ele não criou uma fonte de renda pra ele. E ele gerou mais despesas, tipo o emplacamento de um carro, manutenção e isso, entendeu? Então é isso aqui que eu quero passar pra vocês aqui. Então, o prêmio olímpico é suficiente para aposentadoria? Olha aqui, galera. Será que o prêmio olímpico é suficiente para uma aposentadoria? Aí fica aqui a questão minha aqui, né? Pra gente dar uma analisada e pensar aqui, ó. Ó, vamos considerar os valores pagos, tá? Primeiro, considerar cada um, eu separei só três, né? Os três, ouro, prata e bronze. Vamos considerar aqui os valores pagos aos atletas do Brasil, tá? Só os do Brasil. Primeiro, quanto é o prêmio de alguém que ganhou medalha de ouro, tá? O primeiro aqui, ó. Esse valor, ele, cara, é muita grana, viu, galera? Ele é muito dinheiro, tá? Ó, quem ganhou medalha de ouro, o prêmio é 350 mil para o ouro, tá? Vê aí que é muita grana. 350 mil reais pra quem ganhou medalha de ouro, tá? Aí nós vemos aqui, é... Prata. Quem ganhou medalha de prata? O valor é 210 mil reais. Um ótimo prêmio, né, galera? É um ótimo prêmio aqui. Já pra quem ganhou, tá? Pra quem ganhou bronze, bronze, o prêmio é 140 mil reais. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, fazer aqui... Eu fiz aqui, melhor dizendo, alguns cálculosinho, tá? Coisa simples que qualquer pessoa pode fazer, tá? Qualquer pessoa pode fazer. Lembrando que o governo brasileiro, ele quis taxar esses prêmios, tá? Ele disse que ia cobrar uma taxa de imposto pelo valor de cada prêmio que os atletas brasileiros recebessem. Mas, como teve uma grande repercussão a fala dele, ele voltou atrás, entendeu? E disse que já... que não vai mais cobrar, tá? Agora, vamos ver aqui, galera. O primeiro aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Isso é se você aplicasse, se o atleta, por exemplo, usando aqui a Rebeca Andrade, tá? Nossa belíssima atleta brasileira aí. Orgulho, né? Do Brasil. Vou usando aqui. Se a Rebeca Andrade pegasse o valor de 350 mil reais e ela aplicasse esse dinheiro, no tesouro rende mais, tá? Vamos lá. Aqui no período aqui, colocando no período de 16 a 20 anos. Ah, Carlos Lima, mas talvez o cara nem... Gente, do jeito que você pode não chegar lá, você pode também 20 anos passar rápido na vida da gente. Entendeu? Por isso que é bom sempre você olhar para o futuro, para a frente. Ah, se eu morrer, beleza, se eu morrer, mas eu tava trabalhando em uma construção pra que eu tivesse uma melhor... melhorar a minha vida no futuro. Entendeu? Então, você tem sempre que pensar olhando pra frente. Aí, vamos lá. Os cálculos aqui. O tesouro... O tesouro rende mais, galera. Ele é um tesouro aqui, tá? Que ele... Você aplica o teu dinheiro nele e ele é corrigido. Ele corrige o teu dinheiro, tá? Acima da inflação. Tipo, você aplica o dinheiro lá e ele é corrigido pela inflação, tá? Olha só pra vocês verem o poder que tem isso aqui, tá? O poder que tem isso aqui. E eu tô usando aqui exemplo de renda fixa, tá? É uma aplicação, é um investimento seguro, tá? Eu não peguei aqui e usei renda variável. Se eu pegasse aqui o exemplo de renda variável, tipo, você investir em ações, tá? Com certeza ia dar muito mais aqui. Mas eu usei esse aqui um exemplo mais seguro que qualquer pessoa comum pode fazer. Entendeu? Você pode procurar aprender, tá? Sobre isso aqui. Por isso que eu disse que tem um cunho educacional financeiro, galera. Aí, vamos lá. Se ela aplicasse aqui, ó, os 350 mil, tá? No Tesouro Rende Mais, é o que o protegeria o seu dinheiro da inflação, tá? Ela ia ter aqui, ó, a inflação aqui acima de 6. É uma inflação que tá, eu coloquei embaixo aqui, ó, 6,28% ao ano, tá? Ela pegasse e aplicasse lá, ele tem uma correção. A inflação vai corrigindo esse dinheiro acima de 6,8% ao ano, tá? O que dava aqui, ó, uma remuneração. Cara, é muito, muito massa isso aqui. O conhecimento, galera, é um poder muito grande, tá? Ó, esse dinheiro, ele ia tá lá, o valor dele, ele ia tá em os 350 mil, tá? O primeiro prêmio, o ouro. Ele ia tá em 840 mil reais, líquido corrigido pela inflação. No decorrer desses 20 anos, esse dinheiro, esses 350 mil, ele tava em 840 mil reais. O que daria um salário, tá? Um salário, um saláriozinho aí, nada mais, nada menos de 3.200 por mês, tá? Então, fica aí o primeiro exemplo, tá? Já a prata, a prata que o valor é 210 mil reais. Se aplicasse esse valor, tá? Ele estaria, no período aqui, ó, ele ia pra 504 mil reais. Nada menos ela tinha uma renda aí com esse dinheiro de 2 mil reais por mês, tá? Por mês. Já o bronze aqui, galera, tá? Já o bronze, que é 140 mil reais, ele ia tá, esse valor, em 336 mil reais. E ela estaria recebendo uma renda, tá? Uma renda aí, ou um salário de 1.400 reais por mês, tá? Então, rapaziada, esse vídeo aqui, eu muito curioso, porque eu não sabia o valor, tá? Eu não sabia quanto era que era o valor de cada premiação. Então, eu, na minha curiosidade aqui, eu vim ver e veio na minha mente também de eu fazer isso aqui, dessa simulação. Cara, se eles aplicassem esse dinheiro, quanto que eles poderiam receber? Porque, geralmente, esse dinheiro aqui, o pessoal toca fogo nele, tá? Toca fogo como, ah, Carla, mas aí todo mundo tem suas necessidades, beleza, tá? Mas, em vez de, por exemplo, aplicar numa coisa que não vai trazer retorno, que não vai trazer uma renda, ele vai desaparecer, entendeu? Mas, aqui, é uma forma inteligente de você usar o teu dinheiro, entendeu? Ah, em vez de você ir lá e comprar, tipo, 300 mil, você comprar um carro de 100 mil, tipo um Corolla. Ah, eu vou lá tirar um Corolla pra mim. Tô usando aqui, que é o carro mais vendido no Brasil, aqui no Nordeste. Todo mundo é doido por um Corolla. Vai que a Rebeca Andrade vai lá e pega, compra um Corolla. Cara, já foi quantos? Ela aplica 100 mil reais. Ela já ficou com quanto aqui? Com 250. Ah, eu vou comprar um apartamento. Comprou um apartamento, beleza, tá? É um... Todo mundo precisa de um lá pra morar. Tá? Mas, aí, já acabou o dinheiro. E, aí, ela vai ter que se virar pra trabalhar pra conseguir uma renda pra poder suprir isso aí. Se já tiver um emprego, beleza. Mas, é que eu tô usando de uma forma inteligente, né? Se fosse eu, o que eu fazia com esse valor da premiação. Beleza? Um forte abraço pra todos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não saia sem você se inscrever. Deixar o teu like e também o teu comentário. O que você fazia? Onde você aplicava? O que você compraria? O dinheiro era dela, né? É dela. Ela faz... A pessoa faz o que quer. Eu quero que você deixe aí o que você faria com esse dinheiro. Eu ia por esse caminho aqui. Beleza? Ia botar o dinheiro pra trabalhar pra mim. Em vez de eu sair doido aí, correndo, trabalhando, caçando, meio de ganhar dinheiro, eu ia pegar ele e botar ele pra ser meu escravo. Tá? Esse aqui é o grande segredo do negócio. É você ganhar o dinheiro, você pegar o dinheiro e botar ele pra trabalhar pra você. Ele ser seu escravo e não você ser escravo do dinheiro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos que seguem o canal. E a gente se vê no próximo vídeo.